Olá pessoal Marinho do garagem 103 tudo bem só para fazer revisão corredentada óleo da transmissão revisão da injeção né então vamos que vamos o pessoal vai subir o vídeo agora aí né para vocês verem a montagem do sob torque nem conseguia eu acho que eu consegui demonstrar o torque da forma real e como se deve né a mostrar para vocês aí porque que você precisa de torquímetro de qualidade né e não fazendo propaganda e sim ensinando você porque você precisa né de um torquímetro de qualidade para você diminuir o seu trabalho né diminuir o seu trabalho e ser mais mais prático né então é bom então esse vídeo é para esse motivo valeu antes bom vou passar para vocês no final do vídeo vai ter as datas tá mas eu já vou passar para vocês aqui ó eu escrevi na minha luzita aqui é dia 19 do 11 tá a gente vai ter uma palestra técnica tá na escola do mecânico dia 19 do 11 na escola do mecânico de santana dia 22 do 11 na escola do mecânico de guarulhos e dia 26 do 11 na escola do mecânico do carrão e tem mais um dia da palestra aí que ainda não tá acertado mas vai ser em uma outra escola também mas não vai ser na escola do mecânico é tá o telefone para você entrar em o meu contato é 2973 5363 tá e as vagas já estão praticamente todas preenchidas resta poucas vagas né só 100 pessoas que vai participar tá bom a gente vai levar a máquina lá né do seu José Lopes é a mesma máquina que a gente usa no curso a gente vai falar sobre ignição e sobre ajuste a curto e longo prazo né que é uma uma coisa até desconhecida até eu começar a botar vídeo aí e a gente vai falar bastante sobre isso aí para dar uma acordada no pessoal que isso arruma carro viu pessoal fiquem atentos tá bom então a gente vai ter a máquina a gente vai ter testes ao vivo lá né de secundário né para vocês verem velas ruim o que acontece com o sinal do secundário quando você tem a vela ruim tá bom no final vai ter os folders e os telefones completos beleza agora a gente vai gravar sempre mensagens né de 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 ajuda né para o povo né então a primeira mensagem que a gente vai gravar antes do vídeo vai ser essa aqui o marinho sai muito aberto né vamos lá não tem que conversar com alegria velho se não for com alegria a vida não vai falar é vamos lá é esqueci velho a mensagem e às vezes você chora e ninguém vê e às vezes você sorri e ninguém nota sua alegria e às vezes ninguém te percebe e nem te vê é mas peide solte uma bufa para você ver se todo mundo vai te olhar valeu pessoal até as palestras oi 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 o Se vocês viram aí na folhinha, o que que eu costumo fazer, eu anoto ó, anoto a sequência de aperto, cinco bolinhas em cima, cinco bolinhas embaixo, então eu dei torque aqui no 1, 40 Newton, que é o primeiro torque, né, certo, 40 Newton, aí o que que eu faço, eu vi a sequência aqui ó, é um, dois, três, quatro sequência, então o que que eu faço aqui, eu apertei um agora, não apertei, então eu faço assim ó, certo, aí eu vou, quando eu apertar um de novo, faço assim, quando eu apertar um de novo, faço assim, e assim, quatro risquinhos dentro do outro, tá bom? Apertei o dois agora, vou apertar de novo, tá? Aí eu vou apertar agora, o três, tá? O três, vou apertar o três, o que que eu quero mostrar pra vocês aqui ó, uma vez eu eu vi no grupo três, quatro, eu vi um rapaz no grupo, apertando o motor, e ele ia apertar o motor, ele fazia assim ó, o motor tava numa banca solta, e cada tranca que ele dava, o motor virava, aí eu orientei ele, falei rapaz, amigo, o torque tem que ser linear ó, e contínuo, ele não pode dar tranca ó, ó, isso que é o torque, não é pra você ficar dando pancada, entendeu? Quatro, cinco, ó, cinco, cinco, e seis, depois vai pro sete, depois vai pro oito, nove, dez, beleza? Beleza? Então, o torque em todos. Depois, ele pede pra você dar 90 graus, então a gente vai mudar o torque aqui pra ângulo, ó, né, a gente vai mudar o torque aqui pra ângulo, deixa eu só apoiar ele aqui, ó, e zerar, pronto, e vamos colocar 90 graus. O que que eu quero explicar pra vocês? Quando a gente fala que torquímetro não é tudo igual, eu acho que vou colocar o fundo do ouvido, porque eu devo estar muito longe do microfone. Eu espero que isso não piore pro mundo, vamos esperar que ajude. Então, o que acontece? Por que que os tortímetros não é tudo igual? Deixa eu explicar o que eu fazia antes. Antes eu tinha transferidor de grau, então eu usava um tortímetro comum, isso aqui é um tortímetro da Kraftmann, tá? É, ele mede, ele funciona em ângulo também, em grau, só que em newton, só tenta ser bateria, colocar bateria no. Ele funciona em newton, tá? Só que o que que acontecia? Eu tinha dar 90 graus, eu colocava o ponto em outro aqui, ó, e dava 90 graus. E ele marcava pra mim quanto de torque deu esses 90 graus. Só que até eu comprar esse tortímetro, eu utilizava esse tortímetro aqui que é o tortímetro que estava. Então, o que que eu tinha que fazer? Eu pegava um cabo de força, puxava os 90 graus e depois eu tinha que conferir quanto de torque esses 90 graus gerou. Mas por que você fazia isso, Maria? Porque a gente vinha pro tortímetro aqui e puxava, aí eu fazia uma força. Eu vinha aqui, eu fazia uma força parecida com o outro. Quando eu vinha aqui, esse parafuso movido era uma força. Então, esse parafuso esticou. E o pior, esse parafuso era novo e ele esticava, tá? Então, por exemplo, você vai comprar o parafuso, o parafuso da Volkswagen aí do cabeçote de A111 você tá R$8,00. Pode comprar R$20,00. Aqui dos R$10,00, uns R$6,00, R$7,00 se dá pau. Então, você aperta, chega a 60, 70 minutos e um chega a 30, 20, então você sai que tem parafuso esticou, né? Então, o tortímetro não é tudo igual, tá? A gente vê aí, ah, tortímetro é tudo igual. Não é. Ele é tudo igual a partir do momento que você sai do que você vai fazer, né? Nem tem muitos vídeos por aí que tá tentando ensinar, mas a pessoa que tá tentando ensinar não sabe o que ela tá fazendo, tá? Então, ele decorou um textinho e tá tentando ensinar de alguma forma. Não é ruim, né? Mas como eu falei no vídeo de óleo, vocês tem que tirar a tapeira. tira a tapeira, né, do cavalo e olha o horizonte, olhe tudo, escutem tudo e interpretem tudo. Não é porque A falou que tá certo, ou que B falou que tá certo, ou que C falou que tá certo, ou que o Marinho falou que tá certo. Não. Procure entender e resolver os problemas sem ser vitolado. Pense. Eu não sei quanto tempo faz que eu falo. Não pulo o diagnóstico. Não pulo o diagnóstico. Tem mais de três anos que eu falo. A primeira... Pode voltar no vídeo aí. Mais de três anos. A primeira coisa que você faz. Coloca uma nota. Coloca um scanner e não apague os erros de a Maria. Lê os erros, mas não apague. Coloque uma nota. E tem gente que até hoje ainda pula esse diagnóstico. Então, eu orientei o rapaz a não dar trânsito. Tive uma resposta da mais agradável. E o outro amigo, ele também fazia parte do mesmo grupo, ligou pra mim e falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou. Ele falou. Mari, ajude um sábio e ganhe um amigo. Ajude um toro e ganhe um índio. Então, é por isso que cada vez mais eu falo menos nos grupos. Por quê? Por causa dessas pessoas. Às vezes pensa que a gente está querendo se sobressair, se exibir. Então, por essas pessoas eu estou parando um pouquinho de falar. Então, vamos lá. Vamos ligar o torquímico de novo, porque ele desliga. Quando você fica sem mexer nele, ele já vai estar regulado em 90 graus. Então, por que que torquímico não é tubidão? Porque se eu tivesse polinômetro, eu já teria que ter uma pessoa para segurar o polinômetro. Isso se eu quisesse ter destreza, né? Porque senão fica ruim. Então, eu vou puxar os 90 graus. Eu sei que 90 graus é mais ou menos daqui até aqui, certo? Esse torquímico aqui da eslaba, ele não tem esse problema. A gente não sofre com isso. Por quê? É 90 graus. Então, eu vou puxar aqui, não sei quanto, e vou catracar ele, e ele vai continuar pulando lá. Ficou verde, parou, ele me mostra o torque que foi gerado. Esse número 1 gerou 82 newtons. Tá? 82. Então, eu vou aqui, já faço o outro risco e escrevo 82. Beleza? 1. Beleza? Vamos para o 2. Certo? Então, o que acontece? Aqui também, ó. É vida que segue, ó. Vou puxar aqui, ó. Aí, ele deu quanto? 50. Eu catraco aqui, ó. Sem mudar de posição nenhuma, ó. E puxo mais 40. Olha lá. Esse também gerou 82 newtons. Até agora, eu tenho uma perfeição dos parafuros. Tá? E aí, o que acontece? Tem gente falando que fez conta e descobriu que tantos graus é tantos newtons. Tá, gente? Vocês vão ver quanto isso aqui vai chegar. 3. Né? Vamos para o 3. Esse aqui, ó. Já deu pra mim chegar um torque. Mas, ele só foi até 75. Puta, tá ruim? Não. Calma. Calma. Isso a gente vai saber lá no final. O 3 deu 75. Deu 75. Então, o 3 ali, ó. Já tô de oito aí. Tá? Então, vamos agora puxar os outros 90. Né? 80. Eu não vou ficar ainda aí toda hora, tá, pessoal? Mas, aqui, ó. A gente teve 83. Beleza? 83. Então, 82 conta alguma coisa. 83 tá dando 1 grau. 4. Deu 83. Deu 83. Beleza? Agora, vamos para o 5. Aqui, ó. Esse deu 79. Tá? 79. 5. Agora, vamos para o 6. 5. Agora, vamos para o 6. Esse deu 83. 83. 83. 6. Agora, vamos para o 7. 7. 7. 7. 7. 7. Para o 6. Torque de... 90 graus. 84. Bingo! 84. 7. Agora, o 8. O 8. Gerou um torque de 71. 71. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. 3. 3. Travou. Deu. 71. Vamos para o 9. 82. Vamos para o 10. O que acontece? Então, o que acontece? Por agora, eu vou dar o descanso, o parafuso, que ele precisa desse descanso para esse intervalo. Para o próximo torque, é 90 graus. Tá? Então, eu já tenho a cruzinha aqui, ó. Com dois torquinhos todos. E olha aí o que vocês vão ver, ó. 82. 82. 83. 84. Até aqui, está tudo belezinha, né? Só que nós temos dois agravantes aqui, ó. A gente tem que estar atento a esse cara aqui e a esse cara aqui. Pô, Marinho, então já devia trocar? Ainda. Ainda não. Que merda que aconteceu. Sai maldição nenhum. Que merda desse Siri nojento entrou. Ninguém te perguntou nada, Siri, filha da mãe. Então, pessoal, o que a gente tem que estar atento aqui, ó. No 3 e no 8. Marinho, já deveria trocar as parafusos? Ainda não. Por quê, Marinho? Pode ser assentamento, tá? Algum tipo de assentamento que está acontecendo. É por isso que existe uma sequência de torque. torque. É por isso que a sequência de torque tem que ser seguida. É por isso que você precisa de um torque de qualidade. Eu não ganho para fazer propaganda da Snap. Eu não ganho, mas eu amo Snap. Eu amo. É a melhor ferramenta do mundo. Pena que é caríssima e não tem em Brasil. Beleza? Mas não tem comparação. Por quê? Esse torque químico é a melhor coisa que existe para você fazer um cabeçote. Por que eu não estou enrolando, pessoal? Porque eu tenho que dar um tempo de distância para o parafuso. Ele acabou de sofrer uma torção, um aquecimento e uma extração. Estiquei ele. Então, ele tem que acabar usando. Não posso sair apertando. Ué, Marinho, mas na fábrica? Aí sentei o que ela sabe. O capetinho. Mas na fábrica? Será que os caras ficam estrenados? Não, animal. A questão é que na fábrica esse motor sai a zero. O único aquecimento que ele sofreu foi o banho de água quente que ele tomou ou no dia que o alumínio derretido foi escorrido no molde. Ele está totalmente limpo de impurezas de ar, de temperatura, estável, não sofre calor. Até o ambiente onde esse motor é montado, ele é tratado. Todas as peças nunca sofreram nenhum tipo de aquecimento, contaminação por óleo, água ou qualquer outro tipo de contaminação que pode existir. A mão humana só chega aqui em determinados momentos. Esse parafuso, a necessidade de ser novo, esse bloco tudo, tudo isso daqui sofreu, já se dilatou, já sofreu a variação da mão humana, tem muita coisa envolvida. E lá na fábrica, além de todos esses intempéries que não existem, você tem uma máquina que desce aqui e aperta os 10 parafusos de uma única vez e todos na mesma velocidade, na mesma sequência. E todos os parafusos sofrem a ação igual e a mesma. E se porventura um desses parafusos não atingir o torque máximo no momento do aperto, ele é retirado na hora, esse motor sai da linha e se acontecer isso por várias vezes, esse motor, esses parafusos são tirados do bote. E a única forma de você atingir a perfeição é assim. Então, por isso que lá na fábrica ninguém espera, amigão, porque é tudo novo. É o que eu falo para vocês, vocês tem que parar de ser burro, vocês tem que pensar, tá? Vocês contigo, tá pessoal, não é generalizando, é por causa do... Quando esse vídeo saiu no ar, eu já botei postado um vídeo sobre óleo, lubrificantes, tudo, e até se montou para falar qual que é o melhor do teu carro, essa coisa toda. Então, o que acontece, pessoal? Vocês tem que parar e pensar, porque o povo fica enchendo estaco. Ai, Marita, todo mundo faz propaganda dos negócios de tirar a borra. Qual que é o melhor? Qualquer um. Todos é uma química do cão e todos vão tirar a borra de lá. O problema é que a borra... O que vocês tem que entender? Que o problema é a borra. Depois que ela criou, já era. Você vai limpar ela para quem? Já estragou, ela já... Diminuiu a capacidade de lubrificação do motor. Ela já estragou bronzinha, ela já estragou tudo. E olha mais, você ir lá correr e limpar. Qual era? Você tem que evitar borra? Assiste o vídeo anterior. Esse aqui vocês vão explicar tudo. Com o seu próprio óleo pode limpar borra. Tá? Vai viajar, pega uma estrada. Quando você estiver voltando, troca o óleo. Você vai ver. Ah, quando o óleo sai, ele sai marrom e fedido. Fedido dá um fedor tão grande. Vocês têm noção. O próprio óleo tem a capacidade de limpar. Só que ele precisa de alto toque, baixa de peso. Consegue soar estrada. Então, beleza. Dei o tempo. Então, vamos para a próxima sequência. Que a segunda, terceira sequência é 90 graus. Tá? E vamos começar de novo. Vamos aqui no... Tá? Então, um... A gente vai puxar aqui, ó. Peraí que ele não estabilizou ainda. Deixa eu botar ele no plano. Ele zera, ponto... Zero. 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 Peraí. Ó. Vocês pensam que é brincadeira. Ó quantos Newton gerou esse terceiro torque. Cento e vinte e quatro Newton. Vai. Vai. E tem ele fazendo contra. Tá? Risquinho. Cento e vinte e quatro. E tem gente fazendo contra. Fazendo contra que tantos ângulos, tá? Tantos Newton. Tá aí? Tá aí, bonitão. Faz conta aí. É o shake de seis. Noventa graus dá oito Newton. Até hoje eu queria fazer essa conta. E não descobri. É o dois. Em seguida. Em três. Querala. Um, dois. Em três. Um, dois. Três. Um dois. Um, dois, três. Você deve estar perguntando. 114 N. Nosso danadinho aqui. Dando trabalho. 114 N. Deixa eu mostrar uma outra coisa que vocês podem fazer aqui. Existem essas canetas aqui. Essas canetas que você escreveu em CV, canetinha para sua filha, você pode pegar. Você pode fazer assim, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro. Cinco. Dez. Cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove e dez. Pronto. Aí, anotando aqui, você já pode continuar. Um, dois, três, agora vamos para o quatro. Certo? Vocês veem que eu estou fazendo força porque eu não dou tranco, tá? Estou saindo do zero aqui, ó. Sozinho. E para aqui, ó. Sem tranco. Cento e dezoito mil. Fundo. Fundo. Cento e dezoito mil. Cento e dezoito mil. 126 newtons. 126 newtons. 6, 7. 119 newtons. 119 newtons. 129 newtons. 129 newtons. 94 newtons. 94 newtons. Esse parafuso, tudo leva a crer que ele vai ser nosso problema. 94 newtons. O 8. O 9. O 8. O 9. O 9. 117 newtons. 117 newtons. O 9. O 9. O 9. 126 newtons. 126 newtons. Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos deixar ele descansar. E a gente continua aqui com a nossa análise. Porque o próximo torque é 40 newtons. 129 newtons. Então, agora a gente teve o menor torque. Não, vamos falar dos que estão bons. A gente teve torque. O menor torque, 117 newtons. E o maior torque, 126 newtons. Em torno de 10 newtons. Tá? Qual que é o grande problema aqui? Esse parafuso aqui, ó. Ele atingiu 94 newtons nesse último torque. Então, certamente, a gente vai ter que substituir ele. Apesar de ser novo, a gente vai ter que comprar mais um parafuso. Mas eu não vou sofrer essas consequências. Por quê? Eu compro sempre, no mínimo, dois parafusos a mais. De todo o motor que eu faço. Dois. Por quê? Sempre um ou outro dá um peleneno. Beleza? Então, vou terminar. Vou dar os 40 newtons nele, né? Então, tá aqui, ó. Nossa tabelinha. Já risquei, né, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. O último torque eu faço o quê? Eu marco o newtons e faço uma bola. Que eu sei que é o último. Eu não vou subir mais. Beleza? Então, pessoal. Não é simplesmente brincar de montar motor. Porque alguém te deu material técnico. E você tem que ensinar, tá? Porque alguém tentou passar. Porque isso é uma carinha bonita, ó. Isso aqui é anos e anos de experiência. Só a experiência vai lhe trazer, tá? Só você apertando muito o cabeçote e, de repente, você puxa um parafuso que não dá o mesmo newtons. E você vê, quando você puxa aqui, é nítido a força que vocês vão fazendo aqui, ó. E aqui eu não faço força. Por quê? Porque tá vindo macio. E era isso que eu sentia. Antes de descobrir tudo isso. Essas coisas que eu contei sobre a indústria, na fábrica, o que acontece. Isso daí eu fui fazendo curso na APTA, do DSG, do Candor Automático DSG. E tinha um engenheiro lá. Ele trabalhou muitos anos na montagem de motor, né? Com duas empresas grandes. E eu chupiei ele, cara. Eu suguei tudo que eu podia sugar naquele cara. Porque eu queria, as coisas que eu perguntava, eu tinha dúvida. E ele foi falando tudo e eu sabia que tava certo. Por que você fez isso, Marinho? Porque isso era uma coisa que eu fazia por minha livre e espontânea vontade. Então, eu não posso pôr isso no canal. Uma coisa que eu acho que tá certo e eu vou pôr no canal porque eu acho que tá certo. Eu tinha que ter certeza absoluta que aquilo que eu tava falando era verdade. Mas eu sempre fazia. Então, o que eu fazia antes? Eu puxava o torque e eu sentia. Aí o que que eu fazia? Torqueava todos e vinha. Vinha aqui, colocava. Olha o que que eu tinha que fazer. Eu tinha que colocar. Antes de eu comprar o digital da Craft. Eu fazia o que? Eu vinha e colocava 30 mil e ele estralava. 40, 50, 60, 70, 80, 90 e estralava. 100, ele não estralava. Ele queria virar o parafúgio. Aí eu parava. Aí eu ia no outro e baixava pra 90 e estralava. Estralava. Aí sempre tinha um que me estralava em 90. Aí esse parafuso eu soltava. Aí foi onde eu tive a necessidade. Faz quase 5 anos que eu tenho esse torque químico, tá? E por isso que me fez a necessidade de eu comprar esse torque químico. Então vamos agora pro quarto e último torque. Que é o de 60 graus. Vamos ver 40, 90, 90 e 60. Vamos ver o que que nós vamos ter nesse 60. Beleza? Aí nós vamos ter que tirar somente esse parafuso. e colocar ele, trocar ele de novo. Então, pessoal. Nem hoje. Hoje todo mundo, né? Que fala do YouTube. Fala de avícia curta e longo prazo. Que era uma coisa que eles falaram. Hoje pra vocês terem uma ideia. Tem até gente dando palestra até que nunca disse. Que até há um tempo atrás. De tanto bater na tecla. De tanto os alunos não se apertar eles. Vocês tem que fazer. Vocês tem que entender. Eles agora estão aprendendo. Como que hoje em dia. Até ontem não existia um procedimento diagnóstico. Tanto falar. Tem que colocar o manômetro. Tem que passar o scanner. Tem que testar a bateria. São três requisitos primordial. Ler a memória de aparelho. Não apagar. Colocar o manômetro. Feio pressão e invasão. E colocar o teste de bateria. Os carros são extremamente eletrônicos. Então, é 60 minutos. Então, vamos começar aqui do 1. Tá bom? Vamos embora. 133 newtons. Viram pessoal que não dá para fazer conta? Não dá para fazer conta. Não existe conta de torque ângulo. Tá? 133 newtons. Vou colocar. Vou colocar. 133 newtons. Faço uma bola ali. Que eu sinto muito. Um. Esparou. Doce. 130 newtons. 130 newtons. Um. E... 5. 2. 3. 3. 3. 5. 2. 3. cento e vinte e seis miltons vou botar aqui vou botar aqui três, quatro sessenta e um cento e vinte e oito miltons vinte e oito quatro cinco cento e vinte e oito miltons cento e vinte e oito 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 três, três miltons cento e vinte e oito cento e vinte e oito 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 sete e oito danadinho cento e vinte e oito Ó, 71, 83, 94, 119, 103, 130, é 120 metros de diferença, né? 8, 9. 128. E 28. Esse aqui teve... 26. E o último, não tão importante, 10. 130, é 7. Esse teve mais, 2, 3. Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá para o resultado final. Na ordem numérica, né? Do... Na ordem numérica, do 1, em diante. 134, 129, 122, 140, 133, 137, 128 e 133. Então, nós temos esse parafuso condenado. Parafuso novo, mas condenado. Beleza? Agora, vamos retirar o parafuso. Vamos pôr o outro parafuso, o novo motor que há. Não vou seguir o vídeo. Por quê? Eu estava pensando em postar um vídeo inteiro de tudo. Mas não vai dar. Então, eu vou postar um vídeo. Vou postar outro vídeo. Vou postar outro vídeo. Vou postar outro vídeo. Só que vai ser tudo no mesmo motor, mas explicando vários passos. Explicando o aperto, explicando a montagem. Agora, eu vou começar o vídeo da montagem da distribuição. Tem vídeo no YouTube com pessoas com muitos inscritos que estão ensinando errado. Não vou falar quem é e também não vou lá ensinar o cara. Espero que ele assista o vídeo e corrija. Vocês vão ter aqui que eu na montagem do contrabalanço aqui, que não é a bomba de óleo. A bomba de óleo vai na tampa. Isso aqui só é o pescador de óleo. Ou trompa de aspiração. Ou trompa de sucção. Ou alimentador do óleo. Ou simplesmente pescador de óleo que você quer ver. Vai pegar o pescador de óleo e eixo contrabalanço. Contra roletes. Contra rotor. Contra puta que te pariu que você tem que entender. Sabendo que serve isso aqui, que é para tirar a vibração. É o que importa. Então vai ter o contrabalanço aqui. É o contrabalanço e pescador de óleo. Essa é a função desse objeto aqui do mercado. Ele não tem a função de bomba. Sim, só de pescador. Então tá aí, pessoal. Agora eu vou tirar esse danadinho. Vou colocar o paramoso. Vou torquear nele. Talvez eu acertei o primeiro. Pelo torque aqui eu vou trocar esse. Como eu comprei dois a mais. Os mais baixos foram 122, que foi o 3. O mais baixo foi 122 e foi esse aqui, que foi 103. O 1 e o 3. Então eu vou colocar o dois novo aqui no 3. E vou fazer o que o torque atinge. Tá bom, pessoal? Então fica esse vídeo aqui gravado. Certo? Vou encerrar ele. Vou voltar a gravar correntinha. Tá? E vamos... E vamos... E vamos continuar, tá? O que que eu passei? Eu uso a pasta de montagem de motor da TACAL. Já expliquei como eu descobriu essa pasta. Tá? Eu passo na mosquinha um pouquinho. Não é tudo um pouquinho. Tá com saudade? Não é desagero. Valeu? Fico com Deus. Vamos até a próxima. Fechou? Valeu. Ah, outra dica importante, tá? Eu também aprendi. Por exemplo, o maior torque que a gente treve foi 140. Você pode aumentar 5 graus o ícone do torque químico de qualidade. Por exemplo, o 134 graus. O 134 aqui, ó. Vou dar um exemplo. Você não pode aumentar nesses dois aqui, ó. No centro... No terceiro, que é o 122. E no quarto, no oitavo, que é o 103, você esquece. Mas, por exemplo, ó. Como a gente pode ter uma diferença até de 5 N, tá? Então, a gente teve 140 no maior e 134 no menor. Então, se eu conseguir chegar todos a 134, pra mim tá bom. Né? Então, por exemplo, 137, 140, que é o 10 e o 6, eu não preciso mexer. 133, tá bem? Eu não preciso mexer, que é o 7. E 134, que é o 1. Porém, eu tenho 128 no 4. Porém, eu posso aumentar 5 graus, tá? 5 graus, tá? Eu vou aqui ajeitar pra 5 graus aqui, ó. Então, eu vou puxar 3 graus primeiramente, tá? Eu vou puxar 3 graus no 4. 3 graus. E eu atingi o torque de 132 N. Bom, 132 N. Então, se eu der mais um pouquinho, mais 2 graus aqui, eu estouro. Quer ver? Olha lá. Mais 2 graus. Eu atingi 133 N. Acabou. Estourei. 133 N. Pra mim é o suficiente. Deixa eu ver o outro, que eu posso estar 5 graus aqui, ó. No. Dei o 4, com o 128, tá o 5. O 5 é esse aqui. 5 aqui. 5 tá aqui. Vamos lá. Pronto. 131.7. 131.7. Também já tá o suficiente. Vamos dar mais. Vamos dar um pouco. 5. Vamos dar mais uns 2 que faltam aqui. 133. Fechando também. Qual que é o outro que eu preciso? 137. Esse aqui deu 131. Deu 132. Esse aqui. 133. Tá bom? Aqui, ó. O 2 deu 129. Vamos dar 2 graus no V. 134. Agora, você vai. 134. Ah, moleque! 134. Então, o outro já deu. O outro já deu. O outro não precisa. Esse aqui tem 122 aí que eu vou trocar. 133 e 128. Vamos dar aqui os mesmos. A quantidade aqui. 133 N. 133 N. Fechou. Tá aí, pessoal. Vou trocar só esses dois. E fechou. Tranquilo? Tá resolvido o problema. Tá? Vou trocar o... 1, 2, 3, 3 e o 8. E já é. Já já a gente volta com a montagem da distribuição. Valeu, pessoal. Então, vamos que vamos. Obrigado.